Música Mamãe, deixa o papai dormir, porque eu quero dormir também Música Música Ai, cuida meu sofá, cuida meu sofá, cuida meu sofá, cuida meu sofá Meu Deus, eu não posso nem tirar uma soneca Não é chantilly, não é chantilly Meu, isso aqui é pasta de dente Aham, pasta de dente Mas calma amor, calma, que hoje o vídeo não é irritando meu namorado por um dia inteiro O que a gente já conseguiu já Calma que ainda não Se vocês querem irritando o William o dia inteiro Comenta aqui embaixo que daí eu trago pra vocês Oi bonitas e bonitos Me chamo Morgana Santana E hoje vamos comer sorvete Vamos comer sorvete Hoje vamos comer sorvete Esse é esse Vamos comer sorvete Aleluia, glória a Deus Agora um vídeo de comida Não, hoje a gente vai na sorveteria pra pedir todos os acompanhamentos de sorvete que tem Pedir não, pegar né É, pegar, pegar Amor, quantos tu acha? Cara, eu acho que deve ter uns 15 acompanhamentos 15 acompanhamentos Que é tipo assim, é dentadura, puxa-puxa, machinelo Cereja, tem cereja M&M Tá, vamos fazer uma competição então Competição, vamos ver quem vai ganhar, tá? Tu acha que tem 15 acompanhamentos Mas na verdade a gente não precisa pegar os 15 acompanhamentos pros dois, né? Senão é demais, né? Tá, tu acha que tem 15 Eu acho que tem 15 acompanhamentos Eu acho que tem 12 12? Não Eu acho que tem 12 acompanhamentos Tá, pro chuta 12 eu chuto 20 Eu acho que tem 20 acompanhamentos Não, não, então eu chuto 15 Calma, calma É que eu ia falar 15 acompanhamentos Só que ele roubou de mim, entendeu? Então tá Eu acho que tem 15 acompanhamentos E você acha que tem 20 acompanhamentos, tá? E eu acho que tem apenas 2 acompanhamentos de fruta O que que tu acha? Fruta? É Eu acho que tem, tipo assim, uns 3 também Não deve ter muita coisa de fruta De fruta, né? Eu acho que é 2, 2 tu acha que é 3 Chocolate eu acho que tem uns 4 ou 5 Enfim, mas tu acha que tem 20 Eu acho que tem 15 Vamos ver, a gente vai contar quando a gente chegar lá Eu vou ligar lá na sorveteria Pra ver se eles entregam sorvete aqui em casa Com todos os acompanhamentos Porque pra quem não viu Eu fiz o vídeo pedindo açaí Com todos os acompanhamentos Deu mais de 100 acompanhamentos de açaí Eu vou deixar o link aqui, ó Neste card Clica aqui e assiste Então agora eu vou ligar para a sorveteria Tu acha que eles entregam? Eu acho que não Mas não custa tentar É, nunca diga muito É, porque o açaí entrega Não teria? Porque talvez não entregasse E ia não entregar, né? Já liguei 3 vezes Eles não estão atendendo Então é sinal que eles não entregam Porque normalmente quem entrega Atende o telefone Então amor, a gente vai ter que ir até a sorveteria Pra pegar o sorvete, tá? Deve estar cheio Deve estar muito cheio Porque está muito calor hoje aqui Então normalmente quando está calor A sorveteria deve estar lotada Mas estou morrendo de vontade Comer sorvete Então bora lá Temos o integrante da família nova Aqui em casa Olha só A gente plantou Isso aqui Eu estou achando isso aqui muito chique Entendeu? Isso aqui é muito chique Eu estou me sentindo muito feliz Porque eu amo árvore E essa aqui é a nova integrante da família Digam oi E a nossa casa nova já está pronta Mas se vocês quiserem Muito vídeo do tour pela casa Mostrando cada detalhe Vocês precisam deixar muito like aí nesse vídeo Deixa muito like Comenta aqui embaixo A hashtag Tour pela casa nova logo Que daí eu trago o quanto antes Pra vocês aqui no canal Chegamos já no buffet de sorvete Vai ser sorvete de quilo Então eu acho que vai ser tipo assim Muito grande Eu já vou começar a pegar da bolteja Vou ser a maior bolteja Pega uma bem grande Porque vai ser pra nós dois É, eu acho que essa daí é a maior que tem A gente pega a capinha ou pega a capinha? Tá, eu acho que pega a bandeja Porque vai caber mais Só que essa casquinha não vai caber muita coisa Eu não gosto de capinha Tá, vamos ver Qual que é o seu sabor de sorvete preferido? Eu gosto de flocos Chicletes Unicórnio Olha isso daqui Sorvete de unicórnio Esse deve ser muito bom Ele tem anis Que é aquele azul Marshmallow e chiclete Ai, eu quero Já põe uma bola tipo assim, amor Põe a maior bola que tiver É possível Tu coloca aí dentro Nossa Meu sorvete favorito Flocos é sorvete de velho Cara, eu amo Normalmente quem é velho gosta de flocos Já que a gente vai comer junto Eu vou pegar um que eu gosto Tá, então pega eu de flocos E agora a próxima bola eu escolho Dá noninho Deve ser muito bom Nossa, olha isso Tem sorvete de dano Nossa, o nozes deve ser de velho Dá noninho O que mais? Doce de leite, amor Não, dá noninho Dá noninho Dá noninho deve ser muito bom Com ele é muito pensamento de gordo Já comenta aqui embaixo Qual o seu sabor de sorvete preferido O meu é o de unicórnio É, eu não sabia que existia Mas agora o meu é de unicórnio também Comenta aqui embaixo E olha só o que tem também Sorvete de abacate Nossa, quem é que come? Quem é que come sorvete de abacate? Tá vazio o pote, tá vendo? Pois é, deve ser gostoso talvez Eu não Mas não vai ser gente que vai descobrir se é bom Eu não sou fete, não gosto Vamos agora pra parte que interessa Eu sempre venho aqui nesse buffet de sorvete E eu nunca vi Nutella E olha que eu acabei de ver a mão Cara, isso daqui deve ser um... Eu acho que vale acompanhamento Claro, isso daí é acompanhamento, com certeza Ai, é uma colher boda de um saraon Não, não coloca muito Senão não vai caber o restante Não, põe por cima Põe por cima Olha isso, que delícia, galera Gente, Nutella Nossa, minha vontade era de enfiar essa colher na minha roupa Tá, agora tu tem que pegar o outro ali do lado O que que é isso? Leitinho Não faço ideia Meu Deus, tem muita coisa Um pouquinho de cada, vai E de acompanhamento tem tudo isso daqui Vamos fazer o seguinte Vamos contar Pra ver se quem acertou Vai ganhar Quem acertou Não vai pagar o sorvete Fechou? De qualquer forma Sai do mesmo lugar Mas... Não, então Quem acertou Vai ganhar um picolé de bônus Então fechou Picolé Tá, vamos contar então Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Aqui tem nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Já perdi Eu acho que tem quinze acompanhamentos Dezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezeze mais perto mas falou 20 né nossa gente tem 31 acompanhamentos e de fruta tem uma duas três quatro cinco seis tem seis frutos amor eu vou começar a pegar os acompanhamentos que estrangeiro vai demorar muito sorvete vai derreter então eu coloco alguns colocam tá bom então tem que por todos na verdade pode por bastante leite ninho que eu gosto isso aí é chocobol gosto também granulado amo na verdade granulado sorvete não faz diferença amendoim mais ou menos ó daqui pra frente a morgana assume sorvete eu acho que começa pelo chocolate é e põe um pouquinho de cada um não põe muito senão vai caber é muita coisa cara eu acho que não vai caber tá eu acho que não vai caber eu acho que a gente vai ter que pegar mais um prato amor não vai ter que caber tudo nesse caso nossa eu amo dentadura nossa pega mais uma pelo menos deixa like aí no vídeo já se inscreve no canal se você ficou com vontade de comer sorvete também agora chegou a melhor parte que é o chocolate olha isso tem que por todos né tem que por esse aqui que eu não sei do que é que é gostoso é chocolate com amendoim junho nós daí é parece um chocolate com umas bolinhas de um que parece bom em meu deus olha o tamanho desse sorvete olha eu acho que vai dar 50 e faltou aquele lá ó só o chocolate branco nossa senhora quando será que vai dar tudo isso eu acho que vai ser as outras já pegou amor é mas tem que pegar o roda também pronto e assim ficou o nosso sorvete mas pra já que ninguém adivinhou quanto acompanhamento tem vai tentar adivinhar o preço que vai dar isso porque por quilo cara eu acho que quando tu acha não primeiro tu primeiro tu vai eu acho que vai dar uns 40 reais eu acho que eu vou ficar 50 porque eu achei já falei que ia dar 50 então vamos ver quanto vai dar e deu 32 reais e já chegou mais perto ó eu cheguei mais perto então ai não falha eu achei que ia dar muito caro eu acho que eu vou ficar 50 chegou muita coisa olha aí olha eu até derrubou coisa tá até desabando já amor vamos fazer uma aposta se você conseguir comer isso tudo sozinho eu pago sorvete até final do ano isso aqui é fácil pra mim amor será? eu não consigo comer tudo isso aqui de sorvete eu acho que não mas eu acho que a gente tem que comer logo porque tá derretendo vou pegar a cereja que é a minha fita preferida eu amo cereja a gente já comeu algumas coisas porque a gente não aguenta mas ó colocamos tudo isso aqui tá parecendo uma gororopa pra falar isso pra ser bem sincero na verdade não dá nem pra saber tudo que tem porque é tanta coisa que misturou então não dá mais pra identificar o que que é o que eu quero eu vou pegar esse aqui que é o rosa e você pega o azul entendeu? esse aqui parece ser marshmallow eu acho que é marshmallow isso aqui se você gosta de comer sorvete deixa like aí nesse vídeo porque daí nunca vai passar sorvete na sua vida você vai comer sorvete tanto tanto nesse natal que olha eu tô falando tá aí é verdade humm muito bom o William tá comendo sorvete eu tô comendo só os acompanhando olha isso aqui amor grudou olha isso aqui grudou o chocolate porque aquele chocolate fica duro quando é que a gente pegou sabe que consegue tirar ai meu deus acho que vou comer assim mesmo e eu comprei como prêmio pro William um picolé de milho porque ele ama muito picolé de milho então eu vou dar aqui pra ele peraí deixa eu tentar abrir a porta amor sabe o que que eu comprei pra você? o seu prêmio poderia ser 100 reais? poderia mas é um picolé cara mas é muito bom você ainda aguenta comer mais sorvete? na verdade quem comeu quase todo sorvete foi esse verdade foi eu mesma comenta aqui embaixo o que que a gente pode comer com tudo assim todos os acompanhamentos além de açaí além de sorvete comenta aqui embaixo qual o próximo que foi eu pensei agora uma opção muito boa qual? eu não sei de nada x salada com todos os acompanhamentos vamos gravar agora porque eu amo salada cara seria top eu nem tinha pensado ia ser top mesmo então é isso gente um super beijo espero que tenham gostado ai do vídeo e tchau ah pra ver o que aconteceu com a minha boca vai lá no instagram que daí você não saber tá bom beijo tchau